As visões da Raven, título original. Tati Sue Raven, é uma popular série de televisão norte-americana do Disney Channel, que foi ao ar de 2003 a 2007. A série foi estrelada por Raven Simonet, que interpreta Raven Baster, uma adolescente com a habilidade de ter visões sobre o futuro. Embora a série original tenha terminado após quatro temporadas, houve um spin-off chamado Raven Zomi, que estreou em 2017 e continua a história de Raven Baster, como uma mãe solteira de gêmeos aqui, estão 50 curiosidades sobre a série original, e seu legado sobre a série data de estreia. A série estreou em 17 de janeiro de 2003 no Disney Channel. Personagem principal. Raven Baster é uma adolescente com habilidades psíquicas, que muitas vezes tenta alterar o futuro com resultados cômicos. Origem do nome. O nome da personagem principal, Raven, foi mantido igual ao nome da atriz para simplificar a produção e promover sua marca pessoal. Temas importantes. A série abordou temas como amizade, família, diversidade, autoestima e inclusão. Gravações. As visões da Raven, foi filmado no estúdio Sunset Las Palmas em Hollywood, Califórnia. Primeira série do Disney Channel. Foi a primeira série do Disney Channel a alcançar a marca de 100 episódios. Spin-offs. Teve dois spin-offs diretos. Cori na Casa Branca, centrado no irmão mais novo de Raven, e Raven's Home, que mostra Raven adulta. Primeira a ser renovada para uma quarta temporada. Foi a primeira série do Disney Channel a ser renovada para uma quarta temporada. Trajes de Raven. A personagem é conhecida por seu senso de moda e disfarces criativos, usados muitas vezes para tentar alterar suas visões. Mudança de título. Originalmente, a série seria chamada de T-Future e Izomi antes de ser alterada para Tati e Suhraven sobre o...